Hoje o vídeo vai ser sobre pele e eu vou dar algumas dicas sobre como tonificar a sua pele, deixar com mais brilho e mais vício e também algumas dicas sobre como estimular o colágeno. Então a gente precisa de alguns fatores para que a gente consiga alcançar essa estética boa da nossa pele. Então o primeiro fator para a gente estar conseguindo deixar a nossa pele maravilhosa, aumentar o tônus e também estimular a produção de colágeno é fazer uma boa esfoliação. E quando eu falo em fazer esfoliação, não é aquela esfoliação abrasiva, aquela esfoliação que retira todo o sebo natural do seu rosto. E sim aquela esfoliação que é feita pelo menos uma vez por semana, aquela esfoliação mais leve, só para retirar a sujeira e também estimular a produção de colágeno. Eu sou a favor de não agredir o nosso sebo natural da pele. Então o que seria uma esfoliação boa na minha opinião? É aquela que é feita com ingredientes mais finos. Eu estou falando de esfoliação facial, tá? Se fosse uma esfoliação corporal, aí você pode usar ingredientes mais abrasivos, mas com as partículas maiores, né? Então para o rosto eu recomendo que sejam esfoliantes mais finos, como a argila branca, por exemplo, ou folhas, sementes, que nem semente de morango, que daí sim você está usando uma esfoliação correta para a parte correta do seu corpo. Então eu sou a favor de não tirar todo o sebo natural e você ao mesmo tempo consegue fazer uma boa esfoliação sem remover nada mais do que necessário. Ah, e lembrando que para as japonesas uma pele mais saudável é uma pele mais brilhosa, que tenha um pouco de brilho ao menos. Não é que nem a gente aqui do ocidente que quer tirar todo o sebo, toda essa oleosidade e deixar uma pele mais opaca. Segundo as japonesas, uma pele mais saudável tem que ter um pouco de brilho no rosto. Outro fator é o colágeno e a gente consegue ver bastante colágeno em alguns alimentos, como linhaças, leguminosas, oleaginosas, as frutas cítricas, os peixes. Existem vários tipos de alimentos que você pode estar incluindo na sua alimentação para estar estimulando mais a produção de colágeno. A alga agar agar também é ótima. Você pode estar fazendo uma gelatina com essa alga, que é maravilhosa também, e ao mesmo tempo vai estar ingerindo colágeno, vai estar distribuindo colágeno pelo seu corpo todo. Então, inserir mais esses alimentos para o seu corpo vai aumentar o colágeno e automaticamente uma pele melhor. Outro fator seria banho frio ou então lavar o seu rosto com água gelada. Então, assim, eu recomendo, claro que ninguém gosta de tomar banho frio, principalmente no inverno, né? Mas, então, evite lavar o seu rosto durante esse banho quente ou morno. Evite lavar o seu rosto e espere para lavar após esse banho na água fria, que daí melhora, estimula tanto o tônus da sua pele, o músculo e também o colágeno. Vai estimular essa produção de colágeno, então é melhor que você não lave o rosto durante o banho e sim depois do banho com uma água gelada. E, claro, seria ótimo se a gente conseguisse tomar um banho frio aí, só que, claro que a maioria não consegue. Então, fica aí essa dica. E também uma outra forma da gente estar estimulando é fazer o uso da vitamina C e também de folhas verdes, que são ótimo em antioxidantes e vitamina C a gente pode fazer através de um suco, espreme um limão em um copo de água e aí está tudo certo. Você já está consumindo vitamina C, além de melhorar bastante coisa no seu corpo, também vai melhorar a sua pele no geral. E também você pode estar ingerindo mais água durante o seu dia, que é fundamental, né? Sem água o nosso corpo não trabalha direito. E também é ótimo para movimentar os eletrólitos e quem tem edemas ou retenção de líquido. Vai estimular aí o movimento, o nosso corpo foi feito para se movimentar. Então a gente tem que trabalhar isso de alguma forma. Então tenta ingerir bastante água diariamente. E como última dica, tenta melhorar a qualidade do seu sono. Isso influencia bastante, até porque o sono ajuda a desintoxicar a sua pele, o seu corpo. Então é durante o sono que isso vai acontecer. E se você não tem um bom sono, isso pode ficar pela metade. E eu recomendo ainda que você consiga fazer uma boa limpeza no seu rosto ao acordar principalmente. Porque durante o sono as nossas toxinas vão para a pele. Então se você ao acordar conseguir fazer uma boa limpeza na sua pele e depois passar um creme, isso já ajuda a deixar uma pele melhor, a deixar uma pele mais brilhosa, com mais vício, com mais... Com uma aparência melhor no geral. Bom, então é isso gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessas dicas para manter uma pele mais viçosa, mais bonita, com mais colágeno. E se você tiver mais algumas dúvidas sobre esse tema ou sobre outros temas, comenta aqui embaixo para a gente estar criando vídeos e trazendo aqui para o canal respondendo. E até mais!